Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo que é um recebidos, mas não é um recebidos só pra mim, tá? Esse recebidos aqui vai pra vocês também e vocês já vão saber o porquê. Bom, pra quem me acompanha já sabe que o Saia de Saia é parceiro aqui do canal, ó, praticamente desde que eu comecei o canal eles são parceiros aqui nossos, super de confiança, pode comprar. Ah, meninas, se você for da região Sorocaba americana, eles têm duas lojas físicas, uma em Sorocaba e uma em Americana, então vale super a pena vocês darem uma passadinha, porque tem muita coisa linda, muito tecido top, tecidos de marcas, grandes marcas, exclusivos, de qualidade, eu vou deixar o endereço das duas lojas, a de Americana e de Sorocaba aqui pra vocês. Mas se você não é da região, você mora longe, quer comprar, não tem problema, eles vendem pelo site, que eles têm um site super bacana e se você não quiser comprar pelo site, entra pelo WhatsApp, fala... Aí você vai falar com uma das vendedoras, elas te atendem, mandam foto pra você. Gente, atendimento nota 10, tá? Deixa eu tirar aqui, né? Porque, ó, já tá pegando os aviamentos aqui. Toda terça e quinta tem novidade no site, sempre tem lançamento, tá? Então, toda terça e quinta, você quer uma coisa nova? Entra no site, porque vai ter coisa nova. Segue ela no Instagram, que ela tá sempre postando lá nos stories, ela posta também foto, vídeo, mostrando tudo que tá chegando pra vocês. Então, segue no Instagram, que vale super a pena pra gente ver as novidades. Eu até deixei essa colinha que veio aqui, tá? Pra mostrar pra vocês. Gente, é um amor, né? As coisas chegam super bem embaladinhas. Mas, é, os tecidos dela é de qualidade. Ela tem muito aviamento top, tanto que tem uns aviamentos aqui, que vai no... Não vou falar ainda, só no final do vídeo, pra vocês assistirem o vídeo até o final, o que que é. É, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar por e-mail. Mas, pessoal, tem dúvida? É só falar direto com o pessoal do Saia de Saia, eles atendem você na hora. Ó, tem todos os contatos aqui na sacolinha, mas eu vou deixar também passando aqui. E no box de informação, tá bom? Olha a sacolinha que fofa. Olha isso, toda charmosa a sacolinha. Aí, ela me enviou... Ó, tem o cartãozinho também. Mas, não fiquem preocupadas, que eu vou deixar todos os links da loja aqui embaixo no box de informação, tá bom? Então, é... Ela me enviou dois cortes de tecido e aviamentos. Eu nem sabia que vinha esse daqui, esse daqui eu não fui surpresa na hora que eu abri a caixinha. Falei, nossa, lindo, né? Esse plissado. Vou mostrar aqui detalhes pra você. Então, agora, eu vou mostrar detalhadamente os tecidos e os aviamentos que veio. E no final do vídeo eu conto o porquê que eu tô falando que vocês também vão ganhar ser recebidos, né? Vocês devem estar... Ué, como assim a gente vai receber? Uma pessoa vai ganhar sim. Então, fica assistindo o vídeo até o final pra você saber como. Vou mostrar primeiro este tecido plissado. Eu vi no Instagram... Gente, olha esse tecido. Não, na foto que ela postou já era lindo, mas, pessoalmente, ele é metalizado, rosa. Vinho, ele é um vinho, ele é mais pra um vinho. E olha o plissado disso. Maravilhoso. Olha a qualidade desse tecido. Tá vendo? O fundo dele é preto, tá? Não precisa de forro. Muitas meninas perguntam pra mim. Às vezes eu mostro os tecidos aqui e vocês... Ai, Josi, mas é transparente? Gente, não é transparente. Ó, pode usar tranquilo que ele não é transparente. Não tem necessidade de forro. Não sei o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou fazer o quê? Uma saia, né? Fala a verdade. Não tem cara de saia esse tecido? Super cara de saia. Ó, imagina uma saia longa. O que vocês acham? Me deixem aqui sugestões do que vocês querem com esse tecido. Mas pra mim tem cara de saia longa esse tecido. Gente, imagina? Que linda. Maravilhosa. Ela mandou bastante tecido. Dá pra fazer até um vestido, viu, pessoal? Então, me deixem aqui falando o que vocês querem que eu faça. Que eu traga aqui pra vocês, né? Com esse tecido plissado. Maravilhoso. Ele é todo metalizado, gente. É demais. Corre, porque ainda tem no site dela. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Tem outras cores, se eu não me engano. Então, tá valendo super a pena. Gente, é só tecido de marca que ela trabalha, tá? Não posso falar as marcas aqui, mas entra no site que vocês entenderão. Entra lá pra dar uma olhadinha nos tecidos dela. Só tecido top. De verdade. Quem já comprou com ela sabe do que eu tô falando. Quem compra uma vez vira cliente fiel, porque realmente os tecidos dela encantam. Quando você recebe aquele negócio que você fala, meu Deus, não quero costurar. Vou guardar esse tecido de tão... Sabe aquele tecido que você tem dó de cortar de tão maravilhoso? É assim. Então, pode comprar no site dela. Gente, chegou de um dia pro outro. Como sempre, né? Sempre que ela manda tecido pra mim, chega de um dia pro outro. Super rapidinho. E esse tecido aqui, então, pliçado. Vocês vão me falar o que vocês querem que eu faça. Agora, vamos para o próximo tecido. Que é maravilhoso também. Tenho certeza que vocês vão amar. Próximo tecido. Meninas, preciso falar alguma coisa? É um crepe carolina. E olha só o detalhe. Vocês estão vendo que tem duas cores? Ele é dupla face. De um lado, ele é esse rosa. É um rosê. É um salmão, na verdade. E do outro lado, ele é bege. Olha isso. Gente, maravilhoso. Então, dá pra vocês usarem dos dois lados. Dá pra fazer muita coisa com esse tipo de tecidos que eles são dupla face. Dá pra fazer aquelas saias com aquelas nesgas. As nesgas no meio, você coloca da outra cor. Fica maravilhoso, tá? Fica lindo. Dá pra fazer blazer. Dá pra fazer calça. Gente, dá pra fazer muita coisa legal com esses tecidos que são dupla face, tá? Então, porque dá pra você brincar. Dá pra você usar as duas cores. Olha, ele é grosso. Não precisa de forro. Não é transparente. Ele tem elastano. E olha a quantidade de tecido. Vocês estão vendo que tem bastante tecido. Olha, ele tem um elastano. Ele é bem grosso esse tecido. Maravilhoso. Como eu disse, olha. Vou mostrar aqui a textura do crepe pra vocês. É um crepe carolina. Deuso, né? Super em alta essa cor. E... Porque... Olha a quantidade de tecido. Eu vou passar a colinha até aqui no meio. Olha a quantidade de tecido que eu tenho aqui. Por quê? Porque uma sortuda vai levar um kit do Saia de Saia. Vai levar um kit que eu vou mostrar no finalzinho do vídeo pra vocês. Que vai tecido. Vai esse crepe pra vocês. E vai aviamentos do Saia de Saia. Que eu vou mostrar agora os aviamentos que ela me enviou. Pra combinar com o tecido. Deixa eu pôr aqui em cima só pra vocês verem. Olha este galão, então. Que maravilhoso. Todo em pérola. Olha isso. Inclusive, eu vou ensinar a vocês. Eu recebo muitas perguntas. Pra falando. Josi, como que a gente usa esses galões que tem pérolas? Como que a gente prega ele na roupa? Bom, tem várias opções de como costurar ele na roupa. Mas eu vou ensinar a vocês como costurar esses galões aqui com pérola na roupa. É bem simples, viu, pessoal? Mas eu vou ensinar a vocês, então. Então, ela me enviou este galão. Que vai no kit. Vai este tecido. Vai o galão. E ela me enviou estes aviamentos deusos. Olha isso. Aí, você desrosqueia aqui do ladinho, ó. Pra colocar na peça, tá vendo? É maravilhoso isso daqui, pessoal. Eu fui desrosquear. Caiu aqui. Eu fui ver como que ele funcionava. Caiu essa pecinha aqui. Meu chão é difícil de achar. Mas eu achei. E vai no kit também, então, estes aviamentos aqui. Eu vou montar o kit pra vocês. E já vou mostrar o que vai no kit que uma ganhadora vai levar pra casa este kit deuso lá do saia de saia, tá? Já vou mostrar aqui, então, pra vocês o que vai no kit. Então, pessoal. O que vai no kit pra ganhadora? Bom, e como que vocês vão fazer pra ganhar isso? Quem me acompanha aqui já sabe que no dia 4 de agosto, nós vamos ter um encontro lá na Mega Artesanal. A partir das 16h30, eu vou estar lá no estande da Burda. E você pode ir lá pra gente conversar, bater um papo. E vai ter vários sorteios. E eu vou levar dois kits pra fazer sorteio lá pra vocês, ok? Um dos kits é este kit aqui, completíssimo do saia de saia. Que vai dois metros deste crepe Carolina dupla face, tá? Vai este aviamento aqui, que é pra vocês usarem. Vocês não precisam usar se vocês não quiserem, né? Se vocês quiserem colocar em outra peça, é de vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem. Então, vai este galão. Vai estes dois botões aqui. Eu não sei se é botão ou alfinete que fala pra colocar na roupa. Vai a agulha certa pra você costurar o seu crepe aí na sua máquina doméstica. E vão três kitzinhos assim de agulha pra vocês, tá? E como que você vai fazer pra ganhar esse kit? É só você ir lá na hora que eu estou combinando aqui com vocês. Vocês aparecem lá no estande da Burda. Vocês vão ganhar um numerozinho e vai ter sorteio. E não vai ser isso que vai ser só sorteado lá, tá? A Burda também vai estar com vários sorteios. Vai sortear assinatura de revista, caneca, revistas. Vale super a pena dar uma passadinha lá no estande da Burda no dia 4 de agosto. A partir das 16h30, eu e mais sete blogueiras de corte e costura estaremos lá esperando vocês, tá bom? Então, quero agradecer o pessoal do Saia de Saia, a Luciana, por ter me enviado, a Natália, a Gabi, todo mundo que me atende lá. Super atencioso o pessoal lá. Eles sabem, cano de capricho, você conversa, eles param o que estão fazendo pra te atender. Gente, é sério. Comprem lá que vocês vão ver que é uma experiência única. Eu vou embalar aqui, vou deixar o kit bonitinho. Vou colocar no saquinho que eu mostrei pra vocês do Saia de Saia. Vai bonitinho, tudo embaladinho esse kit aqui pra vocês, tá bom? Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, detalhe, eu também tenho um pedaço desse tecido com as mesmas coisas e eu vou costurar uma peça com esse tecido usando o aviamento. Vai que uma da... Quem ganha esse kit não sabe, não tem noção de corte e costura, não sabe o que fazer com a peça. Vai ter, então, um vídeo no canal com uma peça, com um passo a passo e com um molde disponível pra imprimir em tamanho real lá no site. Então, não se preocupe. Se você ganhou o kit e não sabe como costurar, não tem problema. Eu vou fazer um passo a passo bem simples. Qualquer uma vai conseguir costurar, tá bom? Então, tudo que tem nesse kit aqui, eu tenho aqui pra mim que a gente vai fazer uma peça juntas, tá bom? E vai ter o molde. Então, não se preocupe porque qualquer uma vai conseguir costurar esse tecido. Esse tecido, ele é ótimo pra costurar. Ele é um tecido mais firme, ótimo pra quem não tem muita prática. Então, fica a dica, tá bom? Então, espero vocês no dia 4 lá no stand da Burda pra ganhar esse kit aqui. Mara, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo de recebidos, né? E não é só um recebidos pra mim porque alguém vai levar esse kit. E eu espero vocês, então, em um próximo vídeo. Tchau! Tchau!